Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo tutorado volume 5 da quarta semana do segundo ano de geografia. E eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos, português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção da quarta semana para que você encontre facilmente, não perca tempo para fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra pelo meu nome mesmo lá nas redes sociais e no Instagram. Bom, nós vamos falar de comunicação, ou melhor, nós vamos falar dos meios de comunicação. Nós nos comunicamos pela fala, por sinais e de diversas formas, mas existem meios para que a gente possa se comunicar com quem não está próximo de nós. Antigamente, no passado, quando a professora ainda era criancinha, os meios de comunicação eram bem indiferentes. A TV, por exemplo, era bem mais gordinha. Nós chamávamos de televisão de tubo. Era uma TV, ela tinha uma tela assim meio curvada e ela se parecia com um cubo. Assim, bem mais larga, pesada. Costumava ter uma anteninha aqui em cima e passava o jornal aqui. Vou colocar um J de jornal aqui para você ver. A televisão, então, tinha um formato bem diferente. O telefone também era muito diferente. Primeiro, porque não tinha celular. Os telefones eram telefones fixos. E depois, por causa do jeito de ligar. Os telefones eram de disco. Eles tinham um disco assim na frente e tinham os números dentro de uns buraquinhos assim. E você colocava o dedo do buraquinho e girava o disco até essa marquinha do número que você precisava. Então, você girava, o disco girava de volta. Você girava, o disco girava de volta. Quando tivesse feito todos os números, ele tinha um fio assim, você discava para o lugar que você queria. Então, nós tínhamos a TV, tínhamos o telefone, tínhamos também, era muito usado o rádio. O rádio também era muito usado por muita gente. Ele podia ser a pilha, podia ser ligado na eletricidade. E nessa época, pessoal, a gente ainda nem usava a internet. Mais tarde... Ah! Nessa época, as pessoas ainda também usavam muito a carta, a correspondência por carta, por telegrama, tá bom? Cartão postal. Depois, mais tarde, surgiu a internet. Mas nós só acessávamos a internet por computadores. Nós não usávamos ainda internet noutros dispositivos. O monitor do computador também era assim, ó, mais largo, igual a televisão, mais pesadão. Os computadores eram maiores e com menos capacidade. Bom, aí a gente tinha um computador com internet. Uma outra coisa que você talvez nem conheça, mas que existiam, eram telefones públicos. Era um telefone que ficava na rua. Pra quem precisar se ligar. Por quê? A gente não tinha... A gente não tinha celular ainda, então... Tinha um telefone público que ficava na rua. E ele tinha um formato, assim, engraçado por fora, pra proteger ele da chuva e tudo mais. Então, a gente apelidava esse telefone público de orelhão. Essa caneta tá muito fina pra colorir isso tudo. Vamos pegar outra. A gente apelidava esse telefone público de orelhão, por causa desse formato aqui que tinha pra protegê-lo da chuva. O orelhão, o telefone público, como ele ficava na rua, quem paga a conta do telefone público? A gente mesmo. Quando a gente ia fazer uma ligação, bem antigamente a gente colocava uma ficha. E depois, mais tarde, nós começamos a pagar com cartão. Então, você colocava ali e fazia a sua ligação. Esse era o telefone público. Nessa época, a internet só funcionava no computador. Pelo telefone, você só fazia ligações, né? De ligar, de conversar mesmo. E a gente assistia as notícias no jornal ou no rádio. Ok? Bom, só depois de muito tempo é que vieram os aparelhos celulares, que eram bem diferentes do que são hoje. Eu me lembro de um aparelho celular que era mais ou menos assim. Parecia um tijolinho mesmo. E aqui abria uma tampinha, onde tinha aqui as teclas. Não era divisor colorido, tinha anteninha assim pra fora. Era bem diferente. Hoje, você sabe como é. Nós temos a internet no celular, no computador e também nas nossas TVs. Não é verdade? Você mesmo pode estar assistindo a esse vídeo em uma TV, uma Smart TV. Bom, isso tudo facilita a nossa comunicação. Assim, nós conseguimos ver as notícias em tempo mais hábil, né? Tempo mais ágil. Nós conseguimos nos comunicar instantaneamente com as pessoas. As mensagens não demoram mais a chegar como antes. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a todos os meios de comunicação que são desejáveis, né? Que seriam bons pra todo mundo. Nas atividades dessa semana, nós vamos ver aqui, olha, dois tipos de meios de comunicação. Um que é bem comum hoje e outro que eu mostrei aqui pra vocês. Você vai responder algumas coisas sobre eles. Depois, você vai juntar os códigos pra fazer palavras, né? Descobrir nomes de meios de comunicação. Aqui, você junta a sílaba que corresponde a cada número pra formar as palavras. Em seguida, você vai falar um pouco mais sobre meios de comunicação, respondendo algumas perguntas. E classificar aqui entre antigos e recentes, ok? A leitura completinha da atividade e a correção, eu trago no próximo vídeo. Como você sabe, o link vai ficar com essa capa aqui lá no meu Instagram. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra poder ver as notificações. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!